Eu estou aqui em Porto Ferreira, no pelotão do Corpo de Bombeiros, e a gente acompanha essa data tão especial para homenagear esses nossos heróis que sacrificam a sua vida, doam a sua vida, colocam-a em risco para salvar outras vidas. Esse ano em que Brumadinho, no Brasil, chamou a atenção do mundo todo, nós temos aí a obrigação de homenagear esses grandes heróis por essa data tão especial. Parabéns a todos!